E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, então, fazendo aí o estudo dos animais dentro do reino animal. Nós estamos aí estudando alguns filos. Nesse momento, vamos falar do filo dos artrópodos e na sequência estudamos os animais equinodermos. Aí fechando os animais invertebrados. Então vamos lá falar dos artrópodos. Perceba que o nome artrópode, professor, às vezes aparece artrópode, artrópoda, o nome já te dá uma dica, né? Artrópode ou artrópoda pode significar patas. Patas articuladas só tomam cuidado porque nem sempre é uma pata articulada. Então eu prefiro usar o termo apêndice articulado. Às vezes pode ser uma estrutura copulatória, como no caso do macho da aranha, que ele usa lá para cópula. Não é uma pata, mas é uma estrutura copulatória. Às vezes é uma antena articulada. Então por isso eu prefiro usar o termo apêndices articulados. Mesmo que a tradução seja direta, patas articuladas. Esses animais têm segmentação. A metameria, que você viu lá nos anelídeos, aqui tem também. Metameria, presença de segmentação corporal. E aqui você vai ver que esses metâmeros, eles são fundidos, formando o que nós chamamos de tagmas. Então, por exemplo, os metâmeros, os segmentos se organizam formando ali um cefalotórix, o abdômen. Mas isso nós falamos na sequência. Uma grande característica desse grupo, que traz um grande poder para esse grupo, é uma armadura. Que a gente chama de um exoesqueleto quitinoso. Quando você mata algum inseto e faz aquele barulho crocante, por exemplo, quando você mata algum animalzinho, que não deveria fazer isso porque eles são fofinhos, mas quando você mata algum animalzinho, algum artrópodo, faz aquele barulho crocante. É a quitina, que é o exoesqueleto desse animal. Então, um exoesqueleto de quitina. São animais triblásticos, têm três folhetos embrionários, são celomados, ou seja, têm cavidade corporal. Você viu que a novidade surge ali nos moluscos, surge celoma nos anelídeos. Então, não é uma novidade o celoma aqui nos artrópodes. Não é uma novidade ter três folhetos embrionários também. São animais que o primeiro orifício que abre no desenvolvimento embrionário é a boca. Então, são protostômios, dióicos, com relação aos sexos separados, sistema cardiovascular aberto. Veja, você aprendeu que lá nos moluscos, um sistema cardiovascular aberto faz com que o animal tenha uma lentidão em mobilidade. Aqui, vai ter uma situação bem interessante, porque os artrópodes, eles são ágeis. Como que eles são ágeis se o sistema circulatório é aberto, se o sangue circula sob baixa pressão? É porque aqui, o sistema circulatório, ele é independente do sistema respiratório. Então, por exemplo, o oxigênio aqui não depende do sangue. Ele vai direto para os tecidos. Daqui a pouco a gente vê isso. Simetria bilateral. Então, consigo pensar que esse animal já tem uma cabeça, já tem ali uma cefalização. Então, simetria bilateral. Sistema nervoso ganglionário e ventral. Uma característica de muitos invertebrados e aqui permanece nos artrópodes. Formação de gânglios. Não tem ali uma estrutura cerebral, mas tem gânglios que são aglomerações de neurônios na região ventral. Quem são os artrópodes? Normalmente a gente fala de insetos, aracnídeos e crustáceos, mas tem também um grupo dos miriápodes, que envolve os quilópodos, que são as lacraias, e os diplópodos, que são os piolhos de cobra. Bora lá, então, dar uma olhada em relação às características detalhadas desses animais aí. Apêndices articulados. Então, veja, pode ter aqui uma pata corredora do inseto, uma pata nadadora de um siri. Muita confusão em relação a um siri e um caranguejo, né? A diferença é que quando você vê na praia e você fala, olha, um siri, se ele está fora d'água, com certeza ele é um caranguejo. Porque o siri, ele tem a pata nadadora, porque o hábito dele é, ele vive na água. Então, as últimas patas ali, como se fossem patas esmagadas, que serve como se fosse, né, um remo. Então, uma pata nadadora dos siris. E você tem aqui uma antena sensorial da lagosta e o órgão copulador ali do macho da aranha. Então, por isso, apêndices articulados. Nem sempre é só uma pata, são apêndices articulados. Partes do corpo. No caso dos insetos, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Três tagmas. A gente chama isso aqui de tagma. O que é um tagma, professor? Tagma é a fusão de segmentos. Então, eu tenho metâmeros e eles são fundidos. Então, forma ali o que nós chamamos de tagmas. Cabeça, tórax e abdômen nos insetos. Cefalotórex e abdômen nos aracnídeos. O que é um cefalotórex? Céfalo, ah, o senhor, céfalo lembra cabeça. Cefalotórex, então, é uma cabeça fundida no tórax, mais a região ali do abdômen. Então, temos dois tagmas nos anelídeos e dois tagmas nos crustáceos. Nos crustáceos, então, você tem também cefalotórex e abdômen. Com relação aos artrópodos, eles apresentam um crescimento descontínuo. Olha que interessante. Você tem aqui, na maioria dos animais, então, o crescimento esperado para os animais, um crescimento contínuo, de acordo com essa linha tracejada aqui. Nessa linha tracejada que você está vendo, veja, é o crescimento esperado para a maioria dos animais. Eles crescem de forma contínua até chegar o momento que eles estabilizam o crescimento. No caso dos artrópodos, eles têm o quê? Um crescimento descontínuo. Eles possuem um exoesqueleto de quitina. Imagina você nascer com a armadura do homem de ferro. Mas, lógico, você vai ter uma armadura pequenininha. Como que você faz para crescer? Ah, por isso que eu preciso trocar a armadura. É isso que acontece com os artrópodos. Eles precisam trocar a armadura, como você está vendo aqui com essa cigarra. Às vezes a gente fala, a cigarra estourou de tanto cantar. Não, não é que ela estourou. A estrutura que você está vendo lá é o exoesqueleto velho dela. Significa que ela saiu daquele exoesqueleto. E aquele exoesqueleto velho nós chamamos de exúvia. A mesma coisa uma aranha. Às vezes a gente encontra uma aranha seca embaixo de uma gaveta, atrás de um quadro. A gente fala, ah, morreu seca. Provavelmente não. Provavelmente é que ela é só a exúvia dela. Ela deve ter crescido e está em algum lugar. Então, as aranhas são aí, artrópodos. Então, são animais que trocam esse exoesqueleto de forma eventual. Então, para crescer, precisa trocar o exoesqueleto. Então, tem aqui um momento que fica sem crescimento. Quando troca o exoesqueleto, cresce. Momento sem crescimento, troca o exoesqueleto, cresce. Existe um hormônio chamado equidisona, que é o hormônio da muda. Um hormônio que auxilia nesse processo de regulação da muda. A gente chama de muda ou equidise, que está associada ao momento de crescimento desse animal. Então, anota por gentileza que o crescimento dos artrópodes é um crescimento descontínuo, devido à presença de mudas ou equidises. Certo? Esse gráfico é bem importante. Classificação dos artrópodes. Vamos falar primeiro dos insetos. E aqui a gente fala, então, que eles têm seis patas. Seis patas ou três pares de patas. Então, a gente diz que eles são... Exapoda, falhou aqui. Exapoda, agora sim. Exapoda. Ou seja, exa significa que tem seis patas. Nossa, o professor sofreu aqui para falar exapoda. Travou, né? Os insetos, gente, eles então são artrópodes muito importantes. Dentro do reino animal, eles são os mais populosos. Quando você pensa assim, nossa, o ser humano está aí quase oito bilhões de seres humanos no planeta. Aqui nós falamos em trilhões de insetos. Então, são muitos diversificados, são muitos numerosos, né? Muito numerosos. Os insetos apresentam olhos que são compostos. Sabe aquelas telas que às vezes a gente vê na janela, protegendo a janela? E você olha pela tela, você vê tudo quadriculado? O olho composto seria como se você tivesse, né? Essas imagens quadriculadas. E aí forma a imagem. Então, você tem essa característica do olho quadriculado. Uma característica dos insetos também é a diversidade de estrutura bucal. De aparelhos bucais. Então, você pode ter, no caso da formiga, um aparelho bucal cortador. No caso do pulgão, um aparelho bucal sugador. Você pode ter aparelho bucal lambedor. Então, veja, uma diversidade de aparelhos bucais. Aparelho bucal picador, lambedor, sugador, cortador. Isso é interessante em relação aos insetos que fazem parte desse grupo, então, dos artrópodes. Os insetos, eles têm a questão da metamorfose. E no caso da metamorfose, então, você tem aqui, por exemplo, as traças. Traça de livro, que são ametábolos. Ametábolos quer dizer que não tem ali a metamorfose. Então, perceba que o jovem, ele é idêntico ao adulto. O que muda? O tamanho. Mas eles são idênticos em relação à estrutura corpórea. Então, a gente diz que traça de livros não sofre a metamorfose, são ametábolos. Nós temos os insetos que são emimetábolos. Emimetábolos significa que o jovem, ele é parecido com o adulto. Mas ele, por exemplo, não tem aqui as asas, como é o caso do adulto. Então, a gente chama de ninfa. E o adulto, nós chamamos de imago. Então, perceba que emimetábolos, como é o caso do gafanhoto, você tem aqui uma emimetabolia. Em que tem o jovem, que é semelhante ao adulto, mas como não tem asa, não tem a maturidade sexual, então ele se chama ali de ninfas. E tem a metamorfose completa, ou holometabolia. Na biologia, é muito apreciado esse prefixo holo. Olo quer dizer total, metamorfose completa. Então, aqui tem o ovo, tem a larva, tem o casulo, que aqui a gente chama de pulpa ou crisálida, que é o que você conhece lá como casulo, certo? Pulpa ou crisálida, e o adulto, que nós chamamos de imago. Então, metamorfose completa, e moscas, borboletas, apresentam esse tipo de metamorfose. Outra característica importante, dentro dos insetos ainda, a respiração. Lembra que eu falei que o sistema respiratório era independente do sistema circulatório? Sistema circulatório aberto, o sangue circula sob baixa pressão. Só que esses animais são ágeis. Olha só, a respiração dos insetos é uma respiração traqueal. Eles têm aqui, na lateral do corpo, uma estrutura chamada de espiráculo, em que o ar entra. O ar entra pelo espiráculo, passa pelas traqueias, essas traqueias vão ramificando, e o oxigênio não necessita do sangue, ele vai diretamente para os tecidos. Então, respiração traqueal nos insetos, bem importante, anote isso, independente do sistema circulatório. Uma outra característica importante desses animais, a questão do sistema excretor. O sistema excretor, eles vão comparar dentro do grupo aqui dos artrópados. Então, você tem aqui um sistema excretor, que vai ser através de túbulos de malpigue. Os insetos, eles excretam ali o ácido úrico. O ácido úrico, então a excreta nitrogenada dos insetos, através de estruturas denominadas de túbulos de malpigue. Então, essas são as características dos insetos. Vamos falar um pouquinho agora, então, dos aracnídeos. Quando você fala dos aracnídeos, nós temos aqui, então, os quelicerados. Quelicerata são os artrópodes, que nós temos, então, os escorpiões, as aranhas, os carrapatos, tudo isso você conhece, os ácaros e o límulos. Como o límulos talvez seja uma novidade para você, eu coloquei ele na tela. Então, está aqui a imagem de um límulo. O límulo, que ele tem um sangue muito importante, ele é conhecido como caranguejo ferradura, lembrando que ele é um aracnídeo, né? Mas conhecido como caranguejo ferradura. E ele tem um sangue azul que coagula na presença de micro-organismos. Então, para determinar se uma determinada substância está contaminada, principalmente na indústria farmacêutica, na medicina, esse sangue é muito utilizado aí, porque uma pequena quantidade de bactéria, por exemplo, em um meio, esse sangue ele coagula. Então, ele sinaliza para mim que aquela substância está contaminada, está infectada. Então, muito interessante o sangue desse animal aí, certo? Para a medicina e para a farmacologia. Você tem, então, aqui as aranhas, né? As aranhas são os principais representantes dos quelicerados. Quais são as características? A respiração é filotraqueal. Também o oxigênio vai direto para os tecidos, só que agora através de filotraqueias. Essas filotraqueias são chamadas de pulmão-livro ou pulmões foliáceos. Então, filotraqueia, pulmão-livro ou pulmões foliáceos. A excreção, você viu lá nos insetos, que era através de túbulos de malpique. E aqui nos aracnídeos, você tem a excreção por glândulas coxais. No caso das aranhas, na base da coxa, elas excretam, então, você tem, então, excreção por glândulas coxais. Alguns aracnídeos, a excreção também ocorre através de túbulos de malpique. E não possuem antenas. Importante essa característica. Não possuem antenas, são áceros. A palavra ácero quer dizer não tem antenas e apresentam quatro pares de patas. Então, são octópodes. Enquanto os insetos tinham lá seis patas ou três pares de patas, aqui os aracnídeos têm oito patas ou são octópodes. Oito ou quatro pares. Legal? Temos curiosidades. Em relação aqui aos aracnídeos, você tem aqui o demodex foliculoro, que está associado ao cravo de pele. O cravo de pele é um aracnídeo. E esse aracnídeo, ele se alimenta ali de células mortas que ficam na base do folículo piloso, ou seja, ali do pelo, se alimentando ali dessas células mortas. Então, aqui está para vocês o demodex foliculoro. Lógico, mas uma questão de curiosidade. Temos também um ácaro-escavador que causa a sarna, que é o sarcóptis excabei. Então, também aí um aracnídeo, um ácaro-escavador, associado aí, aqui você tem uma imagem dele. Ele escava ali, acaba penetrando na pele, causando ali coceira e alergias, tendo que fazer aí o uso de substâncias para poder eliminar esse ácaro-escavador. Então, nós temos essas características dos aracnídeos. Agora, os crustáceos. Quem são os crustáceos? Quando se fala de crustáceos, nós temos os caranguejos, os ciris, temos aqui as cracas também, fazem parte desse grupo aqui dos crustáceos. Nós temos aqui a característica de uma respiração branquial, respiração por brânquias. A excreção aqui vai ser através de glândulas antenais, chamadas de glândulas verdes. Às vezes alguém fala assim, a sua cabeça de camarão, dando a entender que o camarão, ele defeca pela cabeça. Na verdade, não é bem isso. Na verdade, ele pode eliminar ali a sua excreta nitrogenada pela base da antena. Então, são glândulas verdes ou chamadas de glândulas antenais. Apresentam dois pares de antenas. Então, olha que interessante. Os insetos têm um par de antena, os aracnídeos não possuem antenas, e os crustáceos têm dois pares de antenas. E aqui, se você comparar o exoesqueleto de um caranguejo, por exemplo, com o exoesqueleto de uma aranha, você vai ver que o exoesqueleto de um caranguejo é muito mais rígido, por conta da presença da quitina e também sais de cálcio. Então, tem aqui esses dois elementos, por isso o exoesqueleto é mais rígido. Legal? E o sistema excretor, como eu disse, então, através de glândulas verdes ou glândulas antenais, a partir da base da antena. Apresentam olhos compostos ali e pedunculados. Então, características importantes em relação a esses crustáceos, a esses animais. Para finalizar, vamos falar dos miriápodes. Os miriápodes ou miriápoda, nós dividimos aqui em dois grupos, os quilópodos e os diplópodos. Quilópodos, é só você pensar assim, como eu vou lembrar quem são os quilópodos? Se você ver uma lacraia, você vai falar assim, quilacraia. Não vai falar quilacraia? Então, quilópodos são as lacraias. E os diplópodos são os piolhos de cobra. Então, você vai ter aqui, olha só, os quilópodos. Você tem aqui as lacraias ou centopeias. E as lacraias, elas têm aqui as forcípulas para inoculação de veneno. Essas forcípulas para inoculação de veneno, então, fazem com que elas consigam injetar o veneno. Elas são venenosas. Tem antenas longas, olhos compostos e elas têm um par de patas por segmento. Então, quilópodos apresentam um par de patas por segmento, enquanto os diplópodos apresentam dois pares de patas por segmento. E os diplópodos têm esse hábito de se enrolar. Eles podem se enrolar, enquanto que os quilópodos, as lacraias, normalmente ali não têm essa característica de se enrolar. Os quilópodos têm forcípulas, inoculam veneno, são venenosos. Os diplópodos não têm as forcípulas, mas podem apresentar veneno. Mas eu só vou ter contato com esse veneno se eu comer um diplópodos, um piolho de cobra, porque ele não tem a forcípula para inocular esse veneno. Certo? Dois pares de patas por segmento. Finalizando, então, o estudo dos artrópodos. Falamos dos insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes. Legal? Fechamos assim, então, o estudo dos artrópodes. Até a próxima aula. Tchau, tchau.